Ah, se chama do Contra? Uma noite de nuvens carregadas A falsa despedaçada e um travesseiro de pedra Uma estrela suspensa ao acaso Como esquecer teu movimento Juntando pedras contra o rocheiro Como achar-te calado Limpar o teu campo Drenar o meu pântano Viajar no deserto sem trilha Qual segredo se pode guardar? Qual? Onde as nossas palavras têm linha A de fina comédia Que é a vida? Que é a vida? A CIDADE NO BRASIL A ESPERA DO VERDADEIRO NOME O CONTATO DE DUAS COISAS NU LUGAR ESQUECIDO JUNTANDO CAIXAS E CAIXAS E CAIXAS COMO ESQUECER DEU MOVIMENTO JUNTANDO PEDRAS CONTRA O ROGEO JUNTANDO CAIXAS E CAIXAS E NAVES DESTRUIDAS RECIPPE, SÃO PAUTO JAMAIS LÊ SEU POEMO ATÉ O FIM JAMAIS LÊ JAMAIS JUNTANDO CAIXAS E CAIXAS JUNTANDO CAIXAS JUNTANDO CAIXAS E CAIXAS Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.